Fala galera, bem vindo ao canal Curioso Quiz. E no vídeo de hoje você terá que acertar os desafios que for pedido. Teste seus olhos e sua mente. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e se gostar do vídeo deixar aquele like. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aqueles amigos que amam jogos. E se você quiser um salve no próximo vídeo, deixe nos comentários o seu nome mais a hashtag Curioso Quiz. Tchau. 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 E se você gostou deste vídeo, deixe seu like e comente quais conseguiu acertar. Tchau, tchau.